Menino, te conheci Entre os meus sonhos queridos Por isso, quando te vi Reconheci meu destino Que pensava que já não ia ter O que sonhar acontecido Tanto que eu te busquei E tanto que não te achava Que aos poucos me acostumei A andar com um tanto de nada Quanto nos pode curar o amor Quando renasce a madrugada Te conheço Te conheço desde sempre Há tanto tempo Te conheço Te conheço Te conheço como um sonho Cheio de calor E é por isso que te toco E te conheço Te conheço Te conheço Te conheço desde sempre E há tanto tempo Te conheço Te conheço Te conheço Te conheço como um sonho Cheio de calor Te conheço E é por isso que te toco Tudo se torna Tudo se torna inventar Se compartilho contigo Te conheço A única voz A única voz é a do coração Te conheço 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 Te conheço